A CIDADE NO BRASIL 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 do povo judeu, transformaria a conhecida máxima do poeta Heine, a onde se queimam os livros, no fim, se queimam as pessoas, numa realidade devastadora. Para um pensador atento à malestar de sua época, refletir sobre a barbárie era uma questão prioritária. Daquela cena de vandalismo que consumiu em chamas um imenso e inestimável patrimônio cultural, Freud recorre das cinzas espalhadas pelos quatro ventos as forças para escrever sua última grande obra. A escolha de a expressão do homem Moisés segue a descrição bíblica do profeta que encontramos no Antigo Testamento. E era o homem Moisés muito afável, mais do que todos os homens que havia na Terra. Dessa das aspas, números, versículo 12. Essa era a maneira pela qual os escribas procuraram exaltar a humanidade de uma criança que escapou da morte, do adolescente rebelde dividido entre duas línguas, duas culturas e duas tradições, e do adulto que escolheu liderar os hebreus reduzidos à condição de escravos. Um homem que nunca deixou de abismar, ao longo dos séculos, pensadores dos mais diversos campos da ciência e da cultura. A ello, Freud dedicou dois textos, coincidentemente ou não, às vésperas das duas grandes guerras mundiales, o Moisés de Michelangelo e a obra sobre a qual nos desprezaremos hoje. Em ambos os textos, o autor se serve das belas e poéticas passagens do Exodo, que conhecia desde quando era menino, antes mesmo que aprender a ler. Históricamente, a leitura da vida na sociedade europeia do século XIX caracterizava tanto a cultura judaica quanto a cultura alemã. Na qual, Freud, com certeza, foi um filho exemplar. De Goethe a Thomas Mann, o universo das escrituras, inspirou grandes romances e pensamentos. Há uma passagem em Moisés e o monoteísmo, onde Freud disse, e foi inspirado também em Goethe, que tem também um livro onde fala do assassinato de Moisés. E o Egipto florescente, no qual Freud situa o nascimento do futuro legislador do povo judio, é o mesmo de Thomas Mann. Thomas Mann desenvolve uma novela de José e os irmãos, muito semelhante ao desenvolvimento histórico que é o homem Moisés e o monoteísmo. A escrita é, em sua origem, a linguagem do ausente, e já que para uma perda, comenta Freud, em mal-estar. O ato de escrever não se funda na relação imediata com o objeto, mas, em sua ausência, a escrita procura escrever o que já não está mais lá. É a este princípio que Freud consigna a relação do judio com a escrita numa carta de amor para Marta, sua futura mulher. Abram aspas, e os historiadores dizem que se Jerusalém não tivesse sido destruída, nós, os judios, teríamos perecido como todos os outros povos. O edifício invisível do judaísmo, diz Freud, só se tornou possível depois do desmonitamento do templo invisível. O Antigo Testamento soporte permanente junto ao povo na diáspora. Assim, na modernidade, quando a escalada do antisemitismo e dos nacionalismos estatais que acreditavam saber o que eram judíos, a prática da leitura da escritura da Bíblia se estendeu ao universo de gerações de intelectuais de a mais nobre ascendência. Dizem a Ana uma inteligência paia, anticonformista e revolucionária, mas que sobretestemunial diante dos preconceitos levada à categoria de uma arma ideológica da impossibilidade de disciplinar o ser judíos. bom, todo este trabalho, o trabalho que não foi somente de Freud, há também Aaron Schoenberg que escreveu uma obra Moisés Aaron e outros judíos importantes que escreveram a obra, significou o que os historiadores da cultura chamam de construção de judeidade. Judeidade é um termo que designa o modo como cada sujeito vive em sua condição de judeu. Trata-se de algo a ser definido e sempre construído, jamais concluído, mesmo que o judaísmo enquanto religião não conta para o sujeito. portanto, um projeto que ultrapassa a simples observância dos modelos do passado escapa a contingência relativa ao mero nascimento e determina a inserção do sujeito no futuro. Consequentemente, um dever ligado ao deseo, uma realidade processual e não simplesmente a transformação de alguma coisa em outra que alcançaria um determinado ser finalizado, regido por o princípio de identidade e sinônimo de objetividade e presença. Simejante ao dever mulher que implica a noção de impossibilidade de ser final, pois não há a mulher na qual o sujeito se transforma, mesmo quando se é mulher, no dever e o judio o que se coloca é a impossibilidade do ser judio, isto é, na expressão do deseo judio, é preciso colocar a ênfase sobre o dever e não sobre o judio. Esta não identidade consigo mesmo, evidentemente, não é exclusiva da feminilidade ou da judeidade, mas quem de nós ousará dizer que esta figura não são paradigmáticas pelo processo subjetivo de tornar-se outro. Na verdade, o regime ético, ter assumido a errança do dever garantiu a Freud o exercício de uma interminável judaidade, isto é, a criação de um nome próprio enquanto judio, o que certamente deixou marcas na construção de uma teoria, segundo suas próprias palavras, abre aspas, sempre inacabada, pronta para deslocar ênfase de suas próprias hipótes ou a modificá-las. O livro dos livros, a vida, a condição de estrangeiro do outro da maioria e o exílio atravessam a escrita do homem Moisés por mares rebeldes ao longo do trajeto Viena-Londres. Obra aberta, o Moisés de Freud não se presta a captura. Múltiplos sentidos, mas não há brindados orgulhos nas páginas dos três ensaios. O texto contém a última versão do pensamento psicoanalítico sobre religião e finaliza a teoria freudiana sobre transmissão psíquica desde a qual é possível inferir uma intenção secreta do texto, apresentar as bases da transmissão do psicoanalítico e os perigos que lhe amenazam contra todas permanentemente. Lembremos-nos que estes recortes serviram de ponto de partida para os esforços que esclarecem justamente o que significa a palavra padre e psicoanalítico. Metáfora paterna, temos concunhado por ele para desidentificar o conjunto de suas funções na história do sujeito e da cultura. Essa metáfora condensa algumas das figuras de paz do padre que encontramos no texto de 1979. O padre como estrangeiro, como o outro organizador da desterritorização, isto é, como o outro que inclui ao subjeto o exército da Madre Tierra, como guardião da transmissão psíquica em função da relação que mantém com a lei. Pero, um dos recortes mais importantes que podemos extrair do texto é a crítica de Freud à política de seu tempo. Dando sequência a seu pensamento sobre intolerância exposto em escrito que testemunha a incursão da psicoanalítica neste campo da política psicologia da massa anais doeu porque a guerra Freud toma como punto de partida de suas reflexões que irá desenvolver um assunto bastante familiar. Abram a antes. Em vista das novas perseguições, volvo a me perguntar como foi que nasceu o judio e por que atrae sobre si um ódio inestimulio. se de fato a questão do antissemitismo moviu a escrita o que o que a mim me parece que é certo é a resposta porque a resposta que leemos alcançou um escopo infinitamente maior do que o antissemitismo. Alcançou o universo do horror ao extranjero que nos habita. O alcance desse monte não foi só possível dado o empenho do autor desculpe. O alcance desse monte só foi possível dado o empenho do autor em reescrever o mito do assassinato do padre e elaborar a metapsicologia. Os conceitos fundamentais que devem ser constantemente elaborados em função da clínica mesmo que novas elaborações guardem a particularidade de não suprimir as versões anteriores. Esta capacidade de cunhar um espaço teórico capaz de levar em conta considerações paradoxas e contradições patentes garantiu a psicoanálise um parentesco maior com a literatura e com a ciência. Não deve ter sido à toa que Freud comparou seus estudos metapsicológicos com a bruxa feiticeira do personagem Fausto de Goethe. Vencedor justamente do prêmio Goethe, Freud desejava escrever um inusitado romântico histórico. Mas, em função da precisão da bruxa metapsicológica, terminou construindo uma ficção teórica. E Moisés era egípcia. É o morte do primeiro enredo. E os judíos assassinaram Moisés, um segundo morte que mais parece ter saído, ter, mais parece a mim, um enredo de um romance policial. Mas, o fato é que a genialidade do fundador do psicoanal, sempre fez comunicar as grandezas do mundo científico e do literário. Mito, ficção e teoria são os três modelos discursivos que emprego para se referir ao objeto de sua disciplina. O inconsciente escreve no texto de interesse em psicoanal. fala mais que um dialeto, ou seja, se escreve de maneiras diversas e se expressa de modos muito distintos. Mesmo com toda a exatidão da metapsicologia, Freud buscou traduzir as nuances de seu pensamento e sua imaginação. A escrita de Moisés não é uma mera repetição do mito de Tóxen e Tóxen trata-se justamente de uma narrativa que tem como função particularizar este mito que designou de cientifico. O mito faz pensar o impensável, o terror que toca o irrepresentável. Fixa a passagem do homem pré-histórico ao estado de angústia real e desemparecido ao dar angústia interiorizada, expressão de temor de revivir de novo. O mito representa a coisa que excede o deseo e do que, no entanto, o deseo procede. E, finalmente, sustenta a figura do originário familiar ao sujeito e aos fenómenos colectivos que comportam e difunden a memória e os esquecimentos que a motivam. A ficção sobre Moisés informa o real do mito do assassinato do padre. Ele incide sobre o dever de um povo, já não mais sobre a fundação da cultura, mas o dever de um povo, ou seja, a narrativa freudiana de la saga do povo que sai do exito, liderada por um príncipe ou sacerdote egípcio, possui um caráter singular através do qual ela desenvolve a possibilidade narrativa oferecida por o mundo. A teoria garantirá credibilidade ao mito e a ficção. A teoria garantirá a credibilidade ao mito e a ficção para que as cinco análises não se transformem num delírio, segundo o que leemos em construção na análise. Uma ficção teórica escreve de Freud e a Svair informando-o do estilo do exito. Mas Freud precisou manter, apesar de todos seus avanços e mudanças tóxicas, a fidelidade à la carta 52, a grande figura metapsicológica das obras completas. Uma escrita que representa o aparato psíquico como constituído de uma multiplicidade de traços e marcas e inscrições que constituem um sistema diverso que revela o que até então era impensável no campo da psicologia e da historiografia. a temporalidade na história do exito só depois. O dever do sujeito segundo este documento é produto desse processo de inscrição de signos que são retranscritos nas fronteras do sistema. Cada novo acesso implica uma nova transcrição. Freud é categórico na fronteira entre o sistema da inconsciência e do pré-consciência acontece o que designou clínicamente como recalque. O trabalho de Moisés permite alcançar a posteriori uma compreensão maior sobre os impactos da transcrição dos signos que estão fora do campo representacional. O que facilita a nós localizar o mecanismo psíquico do desmentido do desmentido da morte do padre. E Moisés o que está em jogo não é uma negação e sim o desmentido. Cosa que para nós os brasileiros ficou muito confuso até a tradução não abre de recalque, abre de desmentido do desmentido da morte do padre. É o que caracteriza o judaísmo. O que caracteriza o cristianismo seria a negação. Ou, bueno, um representa a morte e o outro não representa esse contra cifrado que só vamos a dizer do desmentido. Bueno, estou me dando conta de que esta palestra fundada sobre inúmeras conexões terá de ramificar em mais uma direção que de certa forma acabei de anunciar. A inserção do mecanismo de vergonho o desmentido executar um ato e sim de eliminar seus rastros. As disserções do texto modificam a aparência que deslocam da verdade para uma outra parte. A analogia entre escritura de um texto e um crime aponta para uma estratégia de trabalho clínico e crítico de uma cultura bastante diferente. Bom, como desvelaram os desmentidos, devemos submeter os indicios do crime a desfiguração do texto que seja divergências, lacunas, restos cifrados, letras, traços de inscrição. devemos submeter tudo isso para a leitura. Para explicar melhor como isso se dá, vou me referir ao texto de Moisés e Miguel porque é mais fácil. Aliás, foi ali que Freud começa a trabalhar o conceito de vergonos, mas ali aparece apenas como termo da língua comum e não como conceito. Então, que é bom, que está aqui imaginado, de graça. Bueno, Freud transforma a estatua em letras como a figuração do Suene e mira o detalhe da mão do profeta. de graça. Isso é um gesto da estatua genocentista que toma para chegar da verdade que está deslocada e modificada. de graça. Bom, verdadeiro que conhecia, que conhecia e procurava que este detalhe se encontraba não em letras, não em letras, não em letras. De graça. em função desta técnica de detalhes, o historiador da matemática, a matemática de Peirce seriam os métodos indiciados, o paradigma dos indicios. O indicio foi o maior obstáculo que Freud enfrentou durante a escrita de Moisés e quando hizo a partir do indicio da mão que vai como Mozart bem atrás, ele vai dibujando e vai acompanhando com outras estatues de outra figuração de Moisés e consegue através desse trabalho mostrar como Michelangelo contradizou a verdade e a verdade desmentiu o que estava na Bíblia. E com o trabalho do desmentido há criação, há sublimação, há algo que inscribe algo de novo a cultura. mas voltemos então a Moisés que para fazer uma grande lição técnica dos discípulos, Freud liga uma nova perspectiva de seu trabalho. A escrita cítica ou a escrita dos documentos históricos ou histórica apresenta distrusões, desfigurações e lacunas. Ela demanda leitura e não uma simples interpretação simbólica. Voltemos então à carta 52, o esquema obstáculo que apresenta uma sequência temporária de traduções e transcrições. Ela permite a nós vislumar a história de José como a escrita de um livro. Na leitura e escritura de Leipzig, Freud retranscreve as letras, os traços de um periamento ancestral persegue as marcas, as lacunas, os brancos, o fora do texto, o que não está dito. Os gestos são extremamente precisos. O gesto de atividade de leitura é comentado por Lacan no avesso. Ele mostra o ponto em que Freud situa o assassinato de Moisés e como o intervá entre a palavra escrita e a tradição oral. É a tradição escrita. E, continuando ao mesmo tempo, ele diz, ele diz, ele diz, ele traz um conjunto de comentários adivindos da leitura do texto bíblico como paradigma da relação entre o escrito e a intervenção falada. É, então, que reconhece que os saumunistas tomam o livro a pensar letra para, a partir da conclusão significante, tomada e, a partir do texto, de outro dizer sobre o livro. Esta modalidade singular de leitura multiplicar combinações na letra, perseguir um dizer para anunciar um livro que nunca foi anunciado, foi o que levou Lacan a reconhecer que o judío é aquele que sabe ler. Evidentemente que tal afirmativa é uma metáfora, uma metáfora apenas para propor que a significação o que vai resultar da relação do significante com o significado não seja considerado como óbvio. Mas vamos converter esta referência lacaniana à metodologia de leitura e escritura do texto bíblico na cultura de origem de Freud. Porque esta é a metodologia que Freud vai entregar na leitura da Bíblia. Mas, além da exerência que se prolifera dentro de uma determinada cultura sobre a qual os exerentes tecem comentários que são imediatamente reabsorvidos pela comunidade, a prática de leitura desenvolvida pelos judíos percorre itinerários diferentes, situa-se por razão linguística e por uma exerência ética mais próxima do campo da interpretação na qual a interpretação vinda de fora introduz uma diferença no seio da tradição. Neste contexto, o leitor do livro não o decodifica nem se prende a explicação disponível. O trabalho de leitura da letra permite conjar novos sentidos aos textos sagrados que, por si só, são estruturalmente polisémicos. assim, os intérpretes fazem comentários que ultrapassam qualquer conhecimento convertido em saber e, com isso, também, se diferencia um dos outros pela anunciação de um novo dizer sobre o livro. E subsídios e vindas reescrevem e renovam a escritura na fabricação do texto. Bom, devido ao deantado da hora, vou me reservar. Depois, se quiser, passar um slide para mostrar de que modo é a leitura do livro. É uma língua muito especial para entender o que é, de fato, uma leitura da letra. Bom, o trabalho de renovação dos escritos bíblicos testemunha o caráter transcendente do sentido sem preembulência, jamais aprendido por uma única significação, o que possibiliza estabelecer correspondências surpreendentes entre o método de leitura tão lúdica, a leitura psicoanalítica, o desconstrutivismo e os métodos de leitura oriundos de la linguística moderna. Os antigos intérpretes de las escrituras adiantaram pros e versos a ideia moderna de que toda escrita demanda uma intervenção capaz de extrair sentido do significante e de ultrapassar o conhecimento. Sabia, conforme um apólogo antigo alusivo à singularidade da interpretação de sentidos entre os salmistas, que todos os textos reivindicam uma interpretação literal, apresenta uma significação presente, mas incompleta, solicita um questionamento, um ir além do que foi dito e finalmente guarda um sentido misterioso e secreto impossível de desvelar o umbigo do sonho, diria Freud, ou seja, é que escapa ao livro da interpretação. Bom, apesar das diferenças estruturadas entre os dois universos, a tradição de leitura letras do universo talmudico, certamente facilitou o padre de Sico Enanes sustentar que a verdade em jogo em Sico Enanes não é a verdade material, aquelas congruentes com acontecimentos factuais e manifestos, mas a verdade lógica distinta da verdade histórica. Em Moisés, de maneira semejante ao método de leitura do Estado do Mundista, Freud identifica na lacuna do texto bíblico uma verdade semi-apagada pero convertida na letra que desde aí construirá a verdade histórica do judaísmo. A ficção teórica que detrás o destino do homem Moisés realiza sobre forma de verdade histórica os princípios metapsicológicos de encontro no fundamento da religião. O pano do fundo do reino do terceiro ensaio que é onde ele trabalha o problema da religião é um ensaio cardíaco registrado numa carta que dá a Lua Andrés Salomé. Abram aspas as religiões devem su poder coercitivo a volta do recacado. São lembranças redespertadas de episódios muito antigos esquecidos e altamente constitucionais na história humana. Eu digo isso em todo em tabu. Agora exprimo de outra forma a força da religião reside não em seu material mas em sua verdade histórica. lembranças redespertadas traços marcas retranscritas ou seja para que uma verdade seja alzada a categoria de verdade histórica é necessário o retorno compulsivo de um acontecimento passado remoto em tempo cindido no espaço. é preciso também que o evento tenha ocorrido não apenas na intimidade do sujeito mas adivindo da alteridade. A referência a totem tabu lembra que o parque cilio inaugura um novo tempo deixando traços marcas rastros de letras em tiquismo. O primeiro conjunto de inscrição da história designada por Freud de herança arcaica a indestrutível rede de traços jamais consciente mas traduzível a cada relação de transcritas de tempo em tempo segundo no evocêntios. É disso que se trata da transmissão psíquica do trauma produzida pela violência originária entre as relações. Freud partiu da afirmativa de que o profeta maior dos judíos teria sido um egípcio portanto um estrangeiro a seu próprio povo. Esta origem estrangeira na fundação do monoteísmo ratifica de forma inusitada o processo de constituição da subjetividade que Freud expuso a um no projeto texto em que delineia as primeiras reflexões sobre a presença de outros familiares estrangeiros na gênese do eo. Em 38 contrapõe o estrangeiro a alteridade a a noção de identidade reafirmando o caráter ilusório da mesma mas desta vez estendendo suas leituras aos atores que compõem o coletivo. Uma multiplicidade de pessoas psíquicas constitui o jo. Escreveu Freud na aurora da psicoanália e, desde então, o conceito de identificación realiza a imposibilidade de uma identidade fixa e mutável seja seja no plano imaginário seja no plano simbólico. O caráter da identidade é processual e inacabável dado que o sujeito é marcado pelo outro em relação a si mesmo. Conhecemos muito bem a forma que condensa o fundamento da categoria freudiana do estrangeiro. O jo não é senhor nem mesmo de sua própria casa. Ou, como diria Fernando Pessoa, o jo é um outro. Desculpe, os judíos são judíos e Moisés que não é. Essa é a lógica da escrita não hipocondicional ou, segundo ensaio, título se Moisés fora um egípcio. Freud encontra e sim as contradicções nas lacunas manifestas do texto bíblico as marcas do desmentido do assassinato de Moisés. É necessário desfrar o desmentido de deslar o assassinato num tempo que dado ser uma passage ao ato do primeiro assassinato efetua também o próprio desmentido do profeta. Explicando melhor o julio do ato do assassinato de Moisés é demitido é demitido porque não pode reconhecer também o assassinato de Moisés e com isso o assassinato do padre mais uma vez é demitido na religião do dia no judaísmo. Neste ensaio puramente teórico a ficção permite que o desmentido se realize como verdade histórica. O desmentido se realiza Freud há desalado construir a verdade histórica. Assim a assertiva inicial Moisés no Egito se impõe e ganha em termos formais um novo sentido. Moisés o estrangeiro coloca em marcha o futuro de um povo sobre a marca dolorosa de uma dualidade adivina do fato de que uma parte do povo teve da experiência que cabe avaliar como traumática e da outra que se mantuvo distante. Bom, chegamos assim ao ponto em que mais do que uma ficção ou um romance histórico o homem Moisés se constitui como uma declaração de ética. O impacto dos acontecimentos políticos daquele tempo levaram Freud a construir como analista nas entrelinhas de suas críticas uma crítica contundente à política nazista de forjar e impor ao povo alemão uma identidade pura e harmoniosa em base ao programa de exclusão do estrangeiro. Ponto em que a pergunta de Freud fundada na fantasia de um corpo primeiro de onde o povo alemão teria ascendido, Freud contrapõe a ideia psicoanalítica de que a identidade de um indivíduo de um povo por se estruturar em torno da divisão radical indiscutível a espalto em quanto tal é impossível. Assim, a desconstrução da figura do fundador do monoliteismo adicuí sem excluir qualquer outra interpretação a dimensão do ato interpretativo a respeito de toda expressão sofrida por parte dos judíos e resistências internas. O forte medo que sentia do catolicismo genérico, Freud insiste desde o algo ideal fantasmático de uma identidade armônica completa e sem razão de seu tempo. E da a este que estava sendo imposto às custas da iluminação de restos não ajustada ao projeto de uma sociedade sem outra. As razões invocadas por Freud ao horror à diferença que desembocou no racismo mergulham o leitor de Moisés na gênese do princípio nacionalista da Europa moderna e seus mecanismos complexos de produção identitária racismo moralismo intolerância moedas correntes de qualquer nacionalismo. Conhecemos a análise desse estado depois através mais mais além de um na diferenciação entre nós e outros visa justamente eliminar qualquer diferença. estamos no campo dos narcisismo da pequena diferença fenômeno que levado ao paroxismo desemboca na segregação e no racismo tal como define a psicoanálise repulsa do sujeito individual ou coletivo ao que lhe é mais íntimo e familiar o que é tomado como objeto externo a quem se endereça o ódio. O resultado deste processo determinou ainda que temporaneamente o solicismo da identidade ao decretar a morte das múltiplas identificações simbólicas que alimentou o nosso psiquismo. A tentativa de um nazista de destruir ou não entre o nome e a carne entre o verbo e o corpo para fazer de la fisição puro vínculo de Sanger e de solo de la terra, Freud contrapõe uma concepção de transmissão descontinua de cultura de reversão no passado, presente e futuro. Uma bella e contundente resposta de um pensador extranjero ao discurso ideológico que, em nome de la identidade, fabricou um aparelho que transforma a aldeia em cadáver. Sobre este aspecto, uma das atualidades do homem Moisés consiste em nos fazer pensar como em nossa contemporânea identidade nacional ser israelense, ser brasileiro, ser europeu, americano, com ruajos, etc., se prestam a la rejeção de muitos. Vale questionar-se de todos os privilégios de la cidadania, sempre passíveis de manipulação política pelos estados, não pressupõe a violência negativa da excursão de luta, muito semejante aos anos 30, quando obtuvo início o confisco de los direitos de los não-abianos. É preciso tornar cada vez mais consciente da realidade dolorosa de que o mundo enfrenta em novos termos os mesmos problemas de exclusão, conclusão e âmbito. O ódio ao estrangeiro retorna compulsivamente na atualidade, provocando perplexidade e desilusão em nós que nos ocorriamos com a cena de millares de imigrantes afogados no Mediterráneo e na tentativa de salvar suas vidas, fugindo da guerra e da pobreza. Uma nova fábrica deste mínimo, pero este mínimo só porque disse no lado, o retorno atual do estado de barbara nos países democráticos que criam leitos contra o inmigrante e nada diferente dos milhares de navios refugiados do campo da concentração do final da segunda guerra, entre os quais dos milhares de imigrantes histórico da guerra entre os povos, a ponto de fazer retornar o gozo da crueldade anterior a qualquer forma de socialização. A nosso século parece é que não deseja 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 no âmbito das instituições laicas como Estado nacionais que, pela lógica de exclusão, converte a segmentos da população em vida nua, a vida que não merece ser vivida, como por exemplo o Brasil através da lei de minoridade penal e do regime sem escravo em que viven alguns das zonas jurídicas do país, seja no âmbito do retorno religioso ou fenômenos que paradoxalmente retiran toda a força da religião na transmissão do trauma da violência ou criminária que funda a visibilização. A transmissão por aí mostra que é paradoxo que temos todo o tempo de transmitir o trauma da violência polêmica. Há visto a forma violenta com que três fundamentalismos judaico e sulâmico cristão reivindicam soberania identitária. Apesar dessas diferentes visiones de mundo, os três têm em comum a adesão. a um conjunto de ideologias teológicas que funcionam como ideologias aliadas à prática política do terrorismo ou extremismo do outro. Daí ao estudo de la barbárie só um passo praticamente em nome da identidade religiosa assassinatos em massa. Ecos do alto da fé da Universidade de Berlim a qual me referi no início desta apresentação só no alto em fevereiro deste ano quando o estado islâmico tocou fogo em a milenar biblioteca de Musil no Iraque. Em seguida assistimos pela TV o real de la cena de Roló em que Fihazista queimou os não indígenas pilotos capturados e enxalados. Lá onde se queimaram se queimou livros terminam se queimando as pessoas. Repito o simônio premonitório de poetas em final de mi aula para ratificar sua atualidade e importância em o atual estágio de nosa civilização. Mas quis também trazer com ele e também com ele finalizar esta conferência sobre o testamento que Freud nos legou às vésperas da catástrofe do trauma invisível que significou o extermínio. De um lado, ela aciona nos lembrou da necessidade de ficar vigilante da crueldade que nos habita e sobre a qual, como disse Freud a Einstein, apenas a ética e a estética podem exercer uma função de barragem. de outro lado, penso que se o real do sofrimento que adivine a terceira fuente do sofrimento humano, a facilidade dos laços sociais, inevitavelmente coloca à prova os conceitos freudianos. então, cabe a nós analistas sustentar esta prova para que a transmissão da psicoanal não seja interrompida por dogmas que bloqueiam o avanço na espiritualidade que Freud imprimiu no pensamento moderno. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto